Vamos lá! Essa é a minha! Olha pra você, me levou ao extremo Fiquei desejando provar seu veneno Pelo inovamente no lance do lugar Fala com você, me deixou mais sereno Com essa cerveja que nós nos bebemos Pra esse momento mudou seu assalto Você não me odeia se desse jeito Não mostre seu corpo pra mim sem defeito Não quero viver novamente, seu amor Você não me enxergue pra ficar na mesa Não quero beber por você, mas eu beijo Não quero viver novamente, seu amor Só isso, amor Mais uma vez Ai, meu Deus, meu Deus Vamos lá, como almoçá-la Mas eu vou fazer Eu vou dançar essa de novo, vale, fiz Tchau, tchau.